Estamos aqui com uma das cosplayers mais conhecidas do mundo, a Lady Lemo. Ela é da Argentina, só fala espanhol, então vamos entrevistar em espanhol. Olá, pra se conhecerte, dime, o que te parece este evento? É muito grande, não? É o evento mais grande que eu vi. Eu estive em Londres, em Japão, em Israel, em Argentina, em Chile, nos Estados Unidos. E, embora nunca fui a San Diego e nunca fui a Nova York, sei que, me o disse uma pessoa que está em San Diego, que este evento é mais lindo. É quase tão grande, mas muito mais lindo por a decoração e todas as coisas que tem para ver. Eu estou muito, muito emocionada e lhe estou dizendo a toda a gente em Argentina que já não tem que ir a San Diego, que simplesmente tem que ir a San Pablo e que aqui está o melhor Comic Con que há em todo o mundo. Mas aqui é muito calor, não? Sim, mas não importa, porque a gente também é muito calida, então há bom ambiente e boa comida, os postres são tão ricos. Dime, o nível do cosplay no Brasil, o que te parece em relação às competições internacionais? Oh, bom, o nível do cosplay no Brasil é muito alto. É de mais de 8 mil! De hecho, aqui em Brasil se faz a Yamato Cosplay Cup, que vem de gente de todo o mundo para competir. E o nível dos cosplayers brasileiros, há muitos cosplayers, há muita gente que faz seus próprios trajes, que a mim me gusta muito. E é muito bom, há muitos detalhes, eles escolheram muito bem os materiales e sempre fazem trajes originales. Não fazem sempre o mesmo, fazem muita variedade de muitas coisas. Vais a competir? Não, não, estou como jurado. Ah, jurado, assim. Boa sorte, muito obrigado! Muito obrigado!